Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vilã de coração indomável revela qual é o sexo de seu bebê. Confiram a seguir para vocês também saberem. Atriz Ingrid Martins aproveitou o dia do amor e da amizade para compartilhar com seus seguidores o sexo de seu bebê. A atriz é conhecida pelas novelas Rubi, Querida Inimiga, Que Pobres, Tão Ricos e a mais conhecida delas, Coração Indomável. A atriz mexicana revelou recentemente que estava grávida e naquela ocasião ela explicou que seu bebê era do tamanho de um couve-flor e que ela estava muito animada porque logo, logo conheceria o sexo. Ela também disse que não queria saber o sexo de seu bebê porque seria uma surpresa que ela receberia em breve e ela também estava muito ansiosa com o momento. Ingrid publicou um vídeo com o marido, o fotógrafo Rodrigo Luque, que no qual ele acrescentou a frase Que dia melhor que o dia do amor para compartilhar que estamos felizes e que seremos pais de uma linda menina? Comentou ele. A atriz também acrescentou A vida me deu muitos presentes incríveis, mas este é o melhor de tudo. Nós esperamos de braços abertos e com todo amor para lhe dar. Obrigado, Rodrigo Luque, por viver comigo esta grande aventura. Eu te amo! Comentou a atriz em seu post no Instagram, onde ela revela o sexo de seu bebê. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixa abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, quanto com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, o nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!